Não há ninguém para te gritar, pois desse jeito tu só vais me provocar Hoje eu quero te educar, de qualquer jeito eu mesmo quero te mostrar Não há ninguém para te gritar, pois desse jeito tu só vais me provocar Assim está bom, assim está bom Assim está bom, assim está bom Assim está bom Assim está bom, assim está bom Assim está bom, assim está bom Hoje eu quero ser um dono a noite toda Esqueça um mundo, esqueça tudo, porque a noite ser a nossa vai ser só 1, 2, 1, 2, 1 Hoje eu quero ser um dono a noite toda Esqueça um mundo, esqueça tudo, porque a noite ser a nossa vai ser só 1, 2, 1, 2, 1, 2 Eu quero te brincar, eu quero de jeito bem, eu quero mostrar Eu quero o que fazer o seu lugar, hoje desse jeito, tu salvarás o meu lugar Eu quero te brincar, eu vou de jeito bem, eu quero te mostrar Eu quero te mostrar, hoje desse jeito, eu salvarás o meu lugar Eu sei que está bom 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 Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom